Eu sei que muitas pessoas não sabem vender skins dentro do Counter Strike 2. O mercado é muito flexível e você aí pode vender sua skin a qualquer momento. Lembrando, tem o Trade Lock. Se você comprou sua skin agora, você precisa esperar 8 dias pra você fazer a sua venda. Você pode vendê-la de uma forma muito fácil, sem senar Steam. E melhor ainda, você pode receber seu dinheiro no Pix e quase que instantâneo, tá ligado? Então pensando nessa lógica, eu vim ensinar os senhores a fazerem isso, tá bom pessoal? Lembrando, todos os sites que eu vou mostrar nesse vídeo, porque são vários sites, todos tem uma porcentagem, tá bom? Então pra você que tá assistindo aí, vocês vão ter que entender que quando você vende uma skin, você basicamente tem que pagar uma taxa, tá bom? E com essa taxa que você paga, você vai e vende a sua skin como normalmente. Pra todo mundo ter uma taxa, tá bom pessoal? Inclusive, mais pra frente eu vou começar a comprar skins, então se inscreve nesse canal. E se caso você quiser vender alguma skin também, tá bom? Bom pessoal, basicamente, o que que acontece? Estou aqui dentro da Steam, na realidade eu não tô, vou iniciar a sessão aqui na minha conta da Steam, tá bom? Olha, basicamente eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho diversas e diversas skins dentro do Counter Strike 2. Aí tipo assim, se caso, hipótese, o senhor quer vender uma skin, por exemplo, tem essa K47 Star Trek de R$70,00. Cara, olha, eu vou ser bem sincero pra você, você não vai conseguir vender ela por R$70,00 nem mesmo na própria Steam, tá bom? Ainda mais pensando na condição que você vai vendê-la por Pix, tá bom? É o seguinte, como vocês podem ver aqui, a minha skin é trocável após 22 de setembro. Tá o horário, parará parará, pra proteger a sua skin. E também quando você comprar skin, não sair vendendo igual louco ou negociando como antes. Antes era possível você fazer essas atrocidades aí. Mas resumindo então, pessoal, eu trouxe duas formas, dois sites, tá bom? Do mercado aí que eu conheço e recomendo pra vocês comprarem e venderem skins, tá bom? E é basicamente o SkinCasher e também o SkinNomate. Eu vou te explicar como é que funciona, mas antes de qualquer coisa, você precisa ter uma conta aí na Binance se você não quiser perder tanto na sua venda. Como assim não quiser perder tanto? Porque é o seguinte, tem várias formas de você vender. A Binance é uma corretora de criptomoedas. Pra quem não sabe o que é criptomoedas, basicamente é uma nova forma de dinheiro, mano. Se você não sabe assim, você pode pesquisar um pouco mais aí, mas é uma forma de você receber dinheiro, tá bom, pessoal? É basicamente um saldo que você recebe, mas essas criptomoedas você converte na hora pra BRL, que é Real Brasileiro. E você convertendo pra Real Brasileiro, você só faz um saque e cai na sua conta em questão de segundos, tá bom? Aqui, como vocês podem ver, eu direto deposito na minha Binance, né? Que é basicamente por criptomoedas. Como vocês podem ver aqui, meu wallet tá tudo certinho, ó. Wallet View, tem meu saldo aqui. Como que funciona isso dele? Primeira coisa que você vai fazer é entrar na Binance, beleza, pessoal? Eu vou ver se eu vou deixar o link aqui pra vocês de referência na descrição desse vídeo, tá? Vocês podem clicar na Binance aí, registrar tudo certinho, e aí vocês vão pro próximo passo. Depois que você registrar tudo certinho, você vai precisar de confirmações de endereço, é coisinhas assim, bem tranquilo. Mas, assim, não precisa ser só na Binance não, tá, pessoal? Lembrando, tem que ser uma corretora onde que você pode receber criptomoedas, tá bom? Bom, a partir disso, pessoal, eu estou aqui no SkinCasher, tá bom? Que é um dos sites que você pode vender suas skins. Eu vou até voltar pro início aqui pra vocês entenderem um pouco mais sobre como que funciona o SkinCasher. Eu já tenho o início dele aqui, viu? Ó, estou aqui dentro do início do início, que é onde que vocês vão entrar, vou deixar o link pra vocês entrarem seguro, tá? Porque se você pesquisar no Google, ainda corre risco de você ser taxado, porque esse pessoal aí na internet hoje em dia tá muito safado, tá? Mas, basicamente, você vem aí pelo link da descrição, clica aqui em Sell For You Steam, vai pedir pra você logar na sua conta da Steam, pode logar tranquilamente, que é totalmente seguro, tá bom? Então, a partir disso, vai carregar seu inventário. ADN, mas esses skins não estão aparecendo, com certeza é porque você tá com o inventário privado. Então, vocês têm que olhar. Às vezes, costuma você ter itens que não estão disponíveis no momento, então você não vai conseguir vender, tá bom? Então, pra você vender, tem que estar trocável, entendeu? Tem que passar os 8 dias, os 10, né? Na realidade, que agora são 10. Se você já tiver passado esses dias, você pode vender a sua skin a hora que você quiser. Tipo, se você pegou uma skin hoje, você não consegue vender, né, mano? Mas, espera alguns dias e você pode vender. Resumindo toda essa história, estamos aqui no SkinCasher. O que você vai fazer, mano? Hoje, eu já vendi algumas skins aqui, ó. Tô até com 4 dólares e pouquinho, vou mostrar pra vocês como é que funciona. Você vai selecionar a sua skin. Antes de qualquer coisa, recomendo que você utilize esse promo code aqui, ó. DNXCSGO. Por quê? Porque você, além de tudo, porque tudo tem taxa, certo? Quando você utiliza o promo code, você vai ganhar, se eu não me engano, 3% de bônus na sua venda. Você vai ganhar esse bônus de graça, é algo que, tipo, é de graça, tá ligado? Se você não usar, aí vai de você. Mas, se você quiser usar pra ganhar esse bônus, eu acho que é algo que vale muito mais a pena, tá bom? Olha, você pode escolher diversas formas pra você sacar. PayPal, tá bom? Você pode sacar via Bitcoin. Bitcoin tem um certo valor. Ethereum tem um certo valor, tá bom? Cada moeda tem mais os seus negócios. Mas, por exemplo, eu recomendo que você saque em Litecoin. Porque o Litecoin tem uma taxa de 10 coins de saldo. Então, você vai perder muito pouco. Utilizando o promo code, você vai ganhar um saldo interessante. E aqui, você vai basicamente colocar o IP da Binance ou de qualquer outra corretora que você tiver. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, ó. Eu vou vir aqui em Depósite, tá bom? Depósite Crypto. Tá vendo? Depósite Crypto. Que é as criptomoedas. Litecoin, Ethereum, Bitcoin. É muito fácil. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó. LTC vai procurar a moeda que você quer depositar. Vai colocar aqui, ó. Seleciona o Network. Network que você pode colocar LTC, mesma coisa, tá bom? E aqui, vai ter, ó. Pelo menos aqui na Binance tem o QR Code. E aqui já tem o código, tá bom? Você só copia aqui tranquilamente. E você vai colocar aqui, ó. O endereço. Aí, mano. É muito simples. Você vai clicar, ó. Jet to Cash instantaneamente. Você vai basicamente mandar uma troca pra você. E logo em seguida, já vai mandar sua grana, tá bom? E depois que mandar sua grana. Eu vou até mandar essa grana que eu já tenho aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. 50 draw, tá bom? Vou colocar 4 dólares, 4.22, tá bom? Vou escolher. Tem outras formas também que você pode escolher. PayPal, outras coisas, tá bom? PayPal, vocês já sabem como é que é, né, pessoal? Você pode criar uma conta, mas não é Pix, tá? É transferência. Então, demora um pouco mais. Se você fazer esse método rapidinho, você vai sacar. E rapidinho, você vai ter o seu dinheiro em conta. Vou colocar aqui, ó. Meu endereço Litecoin. Vai ter 10 centavinhos de taxa. Você vai colocar Jet to Cash Stanley. Pronto, mano, ó. Pronto. Já foi feito a brincadeira, tá bom, pessoal? O que eu tô ensinando aqui pra vocês vai bater e vai servir tanto no SkinCasher, quanto também no SkinNomax, tá bom? Que é um novo site também aí de vendas de skin, rapaziada. Um novo site muito interessante também. E eles estão pagando muito mais do que os outros sites atuais, tá bom? Como assim, ó. Você vai pegar, vai entrar no site a mesma coisa. Vou até dar um logout aqui, ó. Pra vocês verem tudo certinho da mesma coisa, tá? E aqui tem um bônus a mais quando você basicamente utiliza o promo code DNXCSGO, tá bom? Siga isso em Steam. Tudo certinho. Vamos logar pela Steam. É um site um pouco mais, assim, fácil de entender. Aqui tem o inventário. Aqui tem o iftDraw, que é onde você vai sacar seus coins, tá bom? Você dando uma posição, você seleciona aqui o seu saldo. É aqui todas as skins. Tá vendo? Todas as skins que tá aqui. E aí, você vai selecionar, ó, claim bonus. Tem um bônus aqui que você vai colocar o cupom DNXCSGO. É a mesma coisa. Você vai ganhar 3% de bônus free. Aí você escolhe em qual lugar que você vai vender as suas skins. Se é no SkinCasher ou no SkinNomate, que é um dos dois sites, assim, muito interessantes pra você comprar ou vender as suas skins, tá bom, pessoal? Lembrando, selecionei aqui meu saldo. Você vai escolher, novamente, como eu tava falando pra vocês, é a mesma coisa que o outro site, tá bom? A mesma coisa que o outro site. Você pode retirar Paypal, Litecoin, Bitcoin, Ethereum e por aí vai, tá bom? Olha aqui, pessoal. Vamos ver se já chegou aqui, ó, alguma coisa pra gente, beleza? Olha aqui, pessoal. Olha, vou mostrar pra vocês tudo certinho, tá bom? LTC Deposite Processing. Processando. E o depósito, tá vendo? Aqui vai mostrar tudo certo. Pelo menos aqui na Binance, se você usar outra corretora, já não é conta minha, né? Mas se você for olhar, aqui, ó, já tá chegando o Litecoin. O valor vem tudo certinho, tá bom, pessoal? O valor que foi lá no site, por exemplo, eu saquei 4.22. Vai chegar a 4.22 aqui, tudo certinho, tá bom? Só tem que esperar a confirmação. Depois que confirmar, você vai vir em Trader, tá bom? Depois você vai vir aqui em Convert and Block Trade, tá bom? E depois você vai selecionar aqui, ó, o Lite LTC, LTC, tá bom? Vai selecionar o tanto que você quer aqui e vai colocar BRL. Depois, vai converter o dinheiro aqui pra BRL. Você vai ter o saldozinho. E aí, tendo o saldozinho, pessoal, é muito simples. É só você sacar. With to Draw. Aqui, ó, é isso mesmo, pessoal. É isso mesmo, pessoal. Tá aqui, ó. With to Draw Fiat, tá vendo? Eu não tenho um balance zero aqui. Mas quando eu tiver um saldo, basicamente, você vai pegar esse saldo, tá bom? Vai clicar aqui em Continuar, vai colocar seus dados bancários e você vai receber o Pix, tá bom? Demora um pouquinho, por isso que eu não vou ficar entrando em detalhe. Mas eu expliquei pra vocês como é que funciona aqui, ó. Já chegou lá na Binance, eles enviam tudo muito rápido e tudo muito seguro. Se você quiser vender as suas skins, é dessa forma, tá bom, pessoal? Tem uma taxinha aqui, eles nunca vão pagar o valor 100% da sua skin. Mas vale muito a pena você que tá aí querendo vender as suas skins. Mostrei dois sites fantásticos pra vocês fazerem isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Valeu, fui por aqui. Valeu, fui. Tchau! Tchau!